e aí galera tudo bem com vocês estou mais uma vez aqui sou o dono e também administrador do canal do youtube centro do download e estou aqui para fazer o review do marrom estoque você esperou a atualização da motorola para o moto g5s plus e saiu no dia 19 e agora estamos no dia 25 o que melhorou vamos primeiro dar uma olhadinha com o visual e a gente fala o que melhorou e o que não clicando pra gente dar uma olhada em a configuração da página inicial que é da system y então aqui vai ter os seguintes configurações entendeu tá vai ter o site get padrão vim aí é plano de fundo aí o plano de fundo aqui vem ele é o do google esse aqui escolhe o plano de fundo deixa eu ver aqui mais tá você descendo assiste a barra de status aqui você vai ver e não é mais é verde escuro como era é o android 7.1.1 é lugar clicando aqui na canetinha vai ter todos os vai estar tudo aqui embaixo se você arrasta pra cima tá aí você vai adicionar os né vai na canetinha vai na granagem em configurações os sistemas e aqui você vai ter aqui a atualização do android 8.1 que atualizações e sobre o dispositivo tem um modelo aqui dele né que é o nosso moto g5s plus do sanders e aqui a versão do android que é 8.1.0 beleza e vamos voltar lá e aí o nível de pet segurança de 1º de agosto e tá é lembrando que vai ter os pets de segurança vai ter algumas correções tá é tá vamos aqui ver o que é que vai ter mais em tela avançados e modos da cor da tela e deixa eu ver o som é praticamente igual o outro só que só muda mais é os temas né tá os ícones estão diferenciados ó a gente tá naquele estilo os lançadores do android óleo da motorola vamos para o anto é sei que muitas vezes o anto não vai vulgar muita coisa mas dá para você ter uma base de um pouco né deixa eu ver cadê o anto é que eu fiz o anto é hoje tá com todos os apps instalado então aqui deu setenta e quatro mil setecentos e oitenta e sete né na cpu na gpu fez doze mil setecentos e noventa e seis no x foi dezenove mil cento e sessenta e um e na memória fez cinco mil trezentos e nove agora vamos falar um pouco sobre qual foi o benefício é de estar atualizando via ota via ota viu galera via ota certinho baixando do próprio servidor da motorola sem ser forçado só via ota normal o benefício foi que corrigiu lá a pasta e fs quem tá com miserado e tá na ron sete ponto um ponto um procure atualização assim que ela que ela aparecer para você atualize vai voltar seu 4g vai voltar o seu e-mail tudo certinho tudo certinho isso foi um benefício que cara supera qualquer outra o malefício que ela vem a crescer tá é o ponto negativo o ponto positivo superou o negativo o negativo dela foi o seguinte que a motorola deu uma castrada no android se você ver nitidamente que ele foi castrado porque trava algumas aplicações que não travava no android 7.1.1 está travando na 8.1 da versão stock mas isso você pode resolver se você tem um bootloader desbloqueado estar em uma com customizada baseado em 64 bits você vai extrair todo o desempenho do seu smartphone tanto a 9.1 9.1 9.0 ou a 8.1 o importante é você ter essa base agora mais recente porque porque agora você vai ter é o seu backup lembre-se de fazer o backup da pasta fs vai que acontece é de quando você instalar alguma custou um você perder de novo até o e-mail tá é lembrando que então eu acho que deu para mostrar para vocês galera a câmera aqui ó deixa deixa eu mostrar a câmera para vocês aí é a câmera e eu percebi que o áudio ficou mais alto é para você escutar música é vídeos ou mais alto é uma melhorada e bateria até que não tá ruim tá bom sim tá gostei não sei desempenho da bateria só que sacrificar o meios desnecessário sacrifício de desempenho entendeu para quem que não usa muito celular e não vai exigir muito do hardware não vai perceber mas quem tá no uso de dia a dia gosta de jogar um game vai perceber que as vezes pode sim dar umas travadas tá coisas que não acontecia no 7.1.1.1 então esse foi o vídeo até o próximo vídeo galera falou e tchau tchau